Transcrição e Legendas Pedro R. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI IRISCHIN. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Olá, tudo bem? Também, depois de alguns dias de folga, para mim, para ti não, mas fomos bem substituídos aqui pela Fernanda, que esteve presente nos últimos programas, mas é um prazer novamente estar retornando hoje para falar sobre os 25 anos do curso de Direito. Para destacar esse assunto, está aqui conosco o acadêmico Rafael Melo, responsável pela elaboração, pela construção de toda a programação deste 25º Fórum de Estudos das Ciências Jurídicas e Sociais. Rafael, bem-vindo, então, ao nosso programa. A palavra é contigo. Muito obrigado. Acho que a comemoração dos 25 anos é o grande gancho para essa semana. Sim, com certeza. Os 25 anos do curso envolvem não só o meio acadêmico, mas se você for analisar no ano em Querechim, faz 100 anos, um curso fazendo 25, tem muita história para contar, né? Tem, óbvio, cursos ainda mais tradicionais, que envolvem ainda mais a região, mas, com certeza, o direito é muito importante também para a comunidade, além do meio acadêmico. Rafael, o que é uma semana dedicada especialmente para coisas específicas do curso, mas a gente nota, ano após ano, a preocupação do curso neste evento, além de promover para os acadêmicos, para os professores, para os profissionais da área da saúde, também para a comunidade, assuntos extremamente relevantes e latentes da nossa atual conjuntura. Vamos supor, um dos assuntos que vão ser abordados é a reforma trabalhista, é a própria crise política, são assuntos que estão, que são o nosso dia a dia e que também vão preparar os acadêmicos e a própria comunidade que está envolvida nisso tudo. É isso aí. Desde a edição do ano passado, a gente visa trazer sempre assuntos relevantes, não só para os acadêmicos, mas também para a comunidade. Por quê? O direito é histórico, mas ele também está se atualizando. Então, o ano passado trouxemos bastante informação sobre o advogado do futuro, por exemplo, aplicativos de celular no meio legislativo, com o vereador de Belo Horizonte, que trouxe um aplicativo fenomenal, onde os eleitores decidem, entre aspas, por ele, se vota a favor ou contra os projetos municipais. Então, esse tipo de tecnologia a gente agrega sempre aos acadêmicos, mas também à comunidade externa. Nos 25 anos do curso não dava para ser diferente. Então, com a reforma trabalhista, com o período político que está vivendo o Brasil hoje, não tinha como a gente não comentar sobre isso. E não só comentar, mas trazer pessoas que consigam atingir todos os públicos, seja o acadêmico, seja o profissional da área, seja o público externo, que não é vinculado ao meio jurídico, mas que tem interesse de participar. Então, sempre visamos atingir todos os públicos. E esse ano, por ser os 25 anos, a gente preparou uma semana bem focada realmente em todos os meios. Para que o nosso espectador tenha uma melhor noção, daria para citar algumas temáticas e quem estará presente nesse evento? Com certeza. Teremos o Pedro Lenza, que hoje é um dos maiores no que se trata de direito constitucional, Constituição Federal. Ele também é muito conhecido pelos concurseiros, porque ele faz parte de uma coleção chamada Esquematizado, que ele traz a letra da lei e explica a letra da lei num mesmo livro. E esse livro está constantemente no top 5 de qualquer livraria. Essa coleção, não só do direito constitucional, mas direito civil, direito penal, todas as áreas têm essa coleção que ele, entre aspas, lidera. Ele fará a conferência de abertura na segunda-feira do dia 16, a partir das 8 horas, logo após as cerimônias de abertura e algumas falas também de pessoas relevantes para o curso nesses 25 anos, como coordenação de curso, os primeiros, entre aspas, os primeiros coordenadores do curso e muitos outros nomes, que a gente não libera, não vamos liberar todos para que a pessoa tenha a surpresa no dia. Ainda na terça-feira, no dia 17, teremos Rodrigo Pardal, que é um renomado do direito penal. Ele vem em uma parceria nossa até com o Centro Educacional do Damasio, que vai trazer esse palestrante, foi bem difícil de conseguir também. Teremos o Everson Fogolari, que vai falar sobre licenças arqueológicas, também um assunto relacionado ao direito ambiental, que a gente não fala muito dessa temática, mas que é uma temática muito relevante. Ainda na quarta-feira, no dia 18, faremos uma homenagem ao professor Glauber Serafine, que infelizmente nos deixou aí no último ano. Infelizmente, uma grande perda do curso. Muito grande, uma pessoa muito estimada pelos alunos, pelos colegas de profissão, então, uma digna homenagem para o professor Glauber, seguida de uma mesa redonda com vários nomes que já passaram também nas semanas acadêmicas desses 25 anos, como, por exemplo, o professor Gilmar Bianchi, sempre o nosso mediador, o Daniel Barbosa Fernandes, o Juliano Rossi, que é aqui da comarca de Erechim e é egresso da URI, o Ricardo Juliano Ineto, sempre constante nos nossos debates de mesa redonda do curso de Direito, e o Rodinei Candeia, que é um convidado da coordenação do curso, junto com o Ricardo Juliano Ineto, para, eles vão debater, entre aspas, qual é o papel do Direito, né, frente à crise política, qual está sendo também a interferência do Direito nesta crise política, se há uma interferência, se não há uma interferência. E, na quinta-feira, no dia 19 de abril, teremos o Eduardo Sabag, também um dos mais renomados na área do Direito Tributário, ele também é graduado, formado em Letras, também é professor de concurso, maravilhoso o material que ele produz, tanto pela SERS, que é o centro que ele leciona, quanto nos vídeos online, vídeo-aulas, é uma pessoa muito, entre aspas, muito acessada, né, ele tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, é uma pessoa, assim, de grande porte, vamos dizer assim, né. Seguido do Haroldo Guimarães, que é do Ceará, então vai atravessar o país, né, para falar com a gente, é uma pessoa fenomenal, conhecemos eles através do TED, que é um talk show de 15 minutos que tem na internet, é uma história de vida fantástica, ele tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, então ele é uma pessoa que consegue fazer diversas coisas ao mesmo tempo, então ele é cantor, compositor, comediante, advogado, trabalhista, professor, e daí ele vai falar um pouquinho de como ele concilia tudo isso e, com certeza, vai falar da temática que todo mundo quer saber, que é a reforma trabalhista, né. Então vai comentar de uma maneira um pouco diferente sobre os mitos e verdades, né, sobre a reforma trabalhista, o que é mito, o que é verdade, o que realmente está acontecendo depois da reforma trabalhista, que atinge, obviamente, né, todos os trabalhadores, né. Certamente será uma palestra show. Com certeza, é uma pessoa diferenciada mesmo, e mais uma vez a temática, né, que não é só para o acadêmico, né, então se você tem alguma dúvida, né, sobre a nova reforma trabalhista, você também está convidado, né, a assistir não só esta palestra em si, mas todas as outras, o Eduardo Sabag, como é professor de tributário, vai falar sobre, desculpa, a carga tributária brasileira, né, então o imposto é roubo, né, que é hoje o que se vê na internet, ah, imposto é roubo, imposto não é roubo, então ele vai explicar bem certo se essa carga tributária brasileira é excessiva, se essa carga tributária é real, né, o que que está acontecendo com, e claro, outras temáticas dentro do direito tributário também, que não tem de ser a matéria mais adorada dos acadêmicos, né, mas sempre tem alguma coisa proveitosa de se tirar. Rafael, o que me parece é que, além da preocupação de promover todo esse entendimento desse cenário, ao longo das semanas acadêmicas existe uma grande preocupação do que era, do que estamos vivendo e dos rumos, dos caminhos, tanto que a conferência de encerramento vai ser com a Ana Amélia Lemos, que ela vai discutir os rumos da política brasileira, então isso também é muito relevante que a gente não apenas pense no momento e atue determinadas estratégias para determinada situação momentânea, mas que se pense o que se tem até agora, o que se está vivendo e o que se vai viver ainda. A Ana Amélia Lemos é uma das pessoas que, querendo ou não, ela está diretamente dentro dessa situação toda, como senadora, obviamente, né, de votar, né, de acompanhar, de trazer esclarecimentos ao público, então ela é uma peça, eu diria, chave nessa semana, pelo fato de que é o assunto que se fala hoje, todos os dias é manchete de jornal, e ela é uma pessoa que está por dentro do assunto como ninguém, né, é uma senadora, então vai trazer com certeza esclarecimentos, o que a gente pode esperar dessa política do futuro, o que está acontecendo na política da atualidade, o que aconteceu na política do passado, né, para que a gente chegasse ao ponto que estamos hoje, então, mais ainda, uma palestra muito relevante para todos os meios. É, e mais importante do que nunca é que a Ana é jornalista, viveu muitos bastidores da política brasileira antes de ser senadora. Então, acredito que ela traga informações realmente relevantes ao público que for participar do Fórum de Direito da URI. Mas aqui eu estou vendo um outro aspecto, Rafael, que há sempre, já esta é a sexta edição da Mostra Científica, me parece que a cada ano vem ganhando espaço cada vez maior, justamente a exposição da pesquisa, parece um pouco estranha a área do direito de fazer pesquisa, né, dá a impressão que é só química, física, e que se faz pesquisa. Não, o direito também faz, e muita pesquisa. E isso tem, ganha o destaque a cada ano. Isso, já é a sexta Mostra Científica, são diversos trabalhos todos os anos. No ano passado foram aprovados 48 artigos, propriamente, né, artigos científicos, os trabalhos completos, né, que o pessoal chama. Então, é um número expressivamente alto, né, para os nossos acadêmicos, mas que esse ano, com certeza, virão mais. O aluno começou a ver a publicação como alguma coisa que vai dar muito benefício a ele no futuro, né. Tanto se for seguir uma carreira acadêmica ou não, uma carreira de concurseiro, títulos, né, comprovações, publicações, é sempre muito importante para um currículo, né. Então, na sexta Mostra Científica, que é coordenada pela professora Vera, com certeza serão abordados todos esses temas que estão dentro da Semana Acadêmica e muitos outros, né. Porque como o Direito tem muitos ramos, acaba que alguém vai fazer um trabalho sobre Direito de Família, né, alguma outra ramificação do Direito, que não entrou em debate na semana, mas que vai poder ser acompanhado, por exemplo, através dos alunos nas apresentações de pôsteres, né. Então, você, nessa Mostra Científica, o aluno traz todo o conhecimento que ele buscou sobre determinado tema e vem trazer, né, ao público interessado, obviamente, tudo que ele adquiriu com essa temática. Rafael, e os interessados, como é que podem fazer inscrições, datas, prazos, como é que funciona isso? Quanto de trabalhos quanto da inscrição de participação mesmo, né. Isso. Nós estamos quase com as vagas esgotadas do espaço que a gente tem no Salão de Eventos, o que é fenomenal. Encerramos hoje o lote 2 de inscrições, né, de ingressos, vamos dizer assim. Estamos indo pro lote final de inscrições que vão até o dia 13, 13 de abril. E os custos, né, estão lá no evento, né, mas pro aluno, como já é o terceiro, né, o terceiro lote final de ingresso já está 90 reais. Pros professores, funcionários, né, 105 reais. E pros acadêmicos de outras instituições e profissionais da área, 120 reais. Como eu disse, né, a gente já tem muita gente inscrita, de verdade, fomos surpreendidos de uma maneira muito positiva quanto a isso, que demonstra que esses palestrantes que trouxemos, que estão sendo pesquisados desde agosto do ano passado, e foi um trabalho, assim, bem intenso, né, pra trazer todas essas pessoas, teve um retorno, né. Então, nós temos hoje muitos... Eu diria que 95% dos alunos do curso estão inscritos, e com certeza vai chegar a 100%, porque sempre tem o pessoal que deixa pro final, né, mas vai chegar. Que é um número significativo de alunos, né. É um número bastante alto. Se não estou enganado, são 690 alunos, eu acho, só do curso de Direito, né. Então, são quase todos inscritos já no evento, e tem muita gente de fora. É que existe toda essa preocupação justamente em entender esse contexto em que se está inserido, e acho que esses 25 anos vão ser muito bem comemorados com essa temática pensada, né, justamente nessa brecha da nossa realidade. Exato. Tem conteúdo pra todo mundo. Isso que tem que ficar destacado nos 25 anos do curso de Direito é isso. Todos os públicos vão entender o que está acontecendo na semana acadêmica. De uma certa forma, foi difícil você conseguir conciliar tudo isso, mas tornamos possível, né. Então, está todo mundo mais do que convidado a participar, né. E os alunos, né, que tiverem interesse, não só os alunos da URI, mas os alunos externos que quiserem enviar trabalhos também, tem amostra científica pra isso, né, publicações e etc. As publicações vão até o dia 5 de abril e as inscrições gerais vão até o dia 13, né. Então, só não se perder nessas datas aí que não tem problema nenhum. É importante salientar, né, Rafael, que o evento, como tu bem falaste, é aberto a outros acadêmicos, de outras instituições, mas sempre há o prestígio de egressos, né, de diplomados da URI e professores, quer dizer, existe uma gama bastante expressiva desse pessoal que vem participar e até contribuir com as suas, com os seus trabalhos no agradecimento cada vez maior deste evento, que, reforçamos mais uma vez, marcam 25 anos. É uma data sempre expressiva, né, comemorar 25 anos. Para os alunos também será interessante saber, nas falas que vamos organizar, né, de como era o curso, para ele se situar, né, de como chegou aonde ele está agora, né. Então, é... Eu acredito completamente, assim, que será uma semana de... muito conhecimento, propriamente dita, assim. Você vai conhecer um pouco mais sobre o seu curso, você vai entrarem nas suas temáticas mais polêmicas que estão no dia a dia e você também terá conhecimentos específicos, né, sobre uma temática mais pessoal. Além, claro, da possibilidade de estar em contato direto com esses palestrantes. Temos ali a mesa redonda que nós temos um egresso, um diplomado do curso, um professor do curso, nomes extremamente expressivos que a gente não teria oportunidade desse contato se não fosse num grande evento como esse. Isso, é. E eles todos, né, são muito acessíveis, né. Durante a mesa redonda, esperamos, né, muitas perguntas, né, que o pessoal participe, mas também depois aquele pessoal que é sempre mais tímido vai poder conversar com ele no final do evento ali, tirar aquela foto, né, com os outros palestrantes também. Então, é... é um evento muito... muito acadêmico mesmo. Eu queria aproveitar que temos mais uns minutinhos e também não falamos isso no início do programa, o Rafael é presidente do Diretório Central de Estudantes, o DCE, e foi responsável também pela organização desta e de outras integrações com os novos acadêmicos. Então, eu queria uma palavra dele a respeito de como é que aconteceu esta integração deste ano, especialmente porque tivemos uma primeira turma da medicina também participando deste ano. Também participando. Como é que foi esta integração entre acadêmicos dos semestres passados, anteriores, e os atuais, e os primeiros acadêmicos? Então, pelo Diretório Central, as atividades, vamos dizer assim, são sempre diferenciadas porque tem um engajamento muito grande de quem está envolvido tanto do DCE quanto dos calouros e veteranos que vão participar das integrações. É sempre divertido, não tem exceções. Esse ano, a gincana foi muito justa, muito parelha para todo mundo. Tivemos os acadêmicos da medicina também, que infelizmente tinham aula durante o dia, e já chegavam cansados para competir à noite, mas tudo bem, conversamos com eles e tudo mais. São pessoas muito legais, assim como todas as pessoas com quem a gente teve a oportunidade de conversar, todo mundo muito curioso para saber como funciona a universidade, o meu curso, meu Deus, meu curso é bom, meu curso não é. Então, essas conclusões, entre aspas, esse buchicho que acontece nesse momento. e sem falar das primeiras amizades, porque você é um calor, você chega ali completamente perdido, então você tem um veterano ali que ao mesmo tempo que ele zoa com você, ele também te dá uma mão, funciona assim, o professor é assim, as aulas são assim. Então, é o primeiro contato, é extremamente importante, todos os coordenadores de curso também tiveram um envolvimento nos primeiros dias. Então, com certeza, o aluno que entrou na URI foi muito bem acolhido, por todos os lados, e isso é muito importante, porque quando eu entrei, eu também tive esse acolhimento e me fez, entre aspas, ficar um pouco mais motivado para o decorrer do curso. Então, é que hoje, como aluno do curso, eu estou envolvido na semana acadêmica e o que eles precisarem de mim lá, eu estou sempre disponível. E como o presidente da DCE, da mesma situação, quem me procura também sempre tenta resolver os problemas. Por quê? Porque eu me sinto bem, eu me sinto em um ambiente bom, com pessoas que eu gosto e, consequentemente, esses caloros vão ter esse mesmo acolhimento. Então, vejo que eles estão satisfeitos em estarem ingressando. foi uma competição muito saudável, a gincana durou dois dias, tivemos a premiação na sexta, venceu o curso de odontologia, ficou em segunda educação física, terceiro direito e quarto psicologia, nas atividades propostas. Arrecadamos quase três toneladas de alimentos que foram doados ao programa Mesa Brasil do SESC, então, não é o nosso recorde, já arrecadamos mais, mas, no ano que vem, a gente vai buscar reaver esse recorde. Já arrecadamos seis toneladas em edições passadas, esse ano arrecadamos a metade. Mas, não tem problema, a gente vai buscar. Permanece esse cunho social também do DCE, que está alinhado à missão da universidade, de estar envolvida na comunidade, promover a melhor, enfim, o desenvolvimento disso tudo, o DCE também vem para agregar ainda mais isso. Isso. Eu, Rafael, particularmente, vejo que a função do DCE é trabalhar para os alunos da universidade. Eu não tenho uma visão de políticas estudantis externas, enquanto eu não resolver as políticas estudantis internas. Então, a gente está sempre tentando melhorar o atendimento do diretório, providenciar as carteiras estudantis, esse tipo de coisas. As duas sedes agora foram reformadas, colocamos ar-condicionado. Então, a gente sempre tenta melhorar o bem-estar do aluno nos tempos que ele vai ter. Às vezes, está cansado ou vai para o intervalo um pouquinho antes, ou às vezes acontece alguma coisa de não ter aula nos dois primeiros ou nos dois últimos. Você precisa de um espaço dentro da universidade. E o DCE busca criar esse espaço com conforto para que o aluno fique, enquanto ele não estiver na sala de aula por algum motivo, que ele esteja em um lugar tranquilo, cômodo, confortável. Ok. Estamos concluindo esse nosso programa com a presença hoje do Rafael Melo, presidente do Diretório Central de Estudantes, que também participou e coordenou na construção da programação do 25º Fórum de Estudos da Ciência Jurídica e Sociais nos 25 anos do curso de Direito. Rafael, não sei se tu tem mais algum recadinho, temos mais 30 segundos aí, né? Então, eu acho que é interessante porque realmente o DCE é um suporte imprescindível para o aluno que está, não só com o aluno que está começando, mas parabéns pelo seu trabalho e continue conosco, né? Com certeza. Ah, agradecer a oportunidade, né, tanto de divulgar a Semana Acadêmica quanto de falar um pouquinho do DCE. Eu acho que é muito válido que as pessoas tenham conhecimento, né, sobre o que acontece no DCE e que tenham conhecimento da grandiosidade do evento dos 25 anos do curso. Então, fica o convite, né, para quem quiser participar, inscrições até o dia 13 e muito obrigado. Obrigado você, obrigado Fernanda e especialmente muito obrigado aos nossos telespectadores que nos brindam com a sua audiência todas as semanas. Grato, mais uma vez. Transformar Mudar Juntas Essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação Uri Erechim Transforme sua carreira Mude sua vida Inscrições abertas O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da Uri Erechim A melhor escola da região no Enem A escola que acredita nos valores familiares A escola que oferece atividades que te formam para a vida Pois a vida é uma escola Matrículas abertas Fale a língua que seu mundo fala Centro de Línguas Uri Erechim Com apoio pedagógico da Cambridge University Press Material didático internacional e professores com experiência no exterior Centro de Línguas Uri Erechim Matrículas abertas Transformar Mudar Juntas Essas palavras fazem a diferença na sua vida Pós-graduação Uri Erechim Transforme sua carreira Mude sua vida Inscrições abertas Inscrições abertas Obrigado.